Eu tenho uma luta pela frente É batalha para a crente Eu não posso recuar Fui chamado pra cumprir esta missão De pregar o evangelho aonde eu chegar A igreja deixou aqui o meu pedido Nesta minha despedida Me ajude em oração A igreja deixou aqui o meu pedido Nesta minha despedida Ore por mim, querido irmão O mar não é barreira para mim Atravesso o deserto E vou até o Jordão Vou em frente com a obra do Senhor Me despeço dos irmãos E vou marchando pra seão A igreja deixou aqui o meu pedido Nesta minha despedida Me ajude em oração A igreja deixou aqui o meu pedido Nesta minha despedida Ore por mim, querido irmão Depois eu também quero dizer Combate o bom combate Uma coroa eu terei Cumprindo a missão Cumprindo a missão que recebi Terminando a carreira Com a igreja eu vou subir A igreja deixou aqui o meu pedido Nesta minha despedida Me ajude em oração A igreja deixou aqui o meu pedido Nesta minha despedida Ore por mim, querido irmão Nesta minha despedida 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 Nesta minha despedida